Ode bom ser eu ti, dela um dia a ungir Comebrei uma bela, minha dador Mas contém, perto da luz, foi que nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu ouvi uma mensagem da luz Até morrer, eu a vou programar Lembrei, eu também, minha luz Depois, uma coroa a trocar Desta grota de céu O Cordeiro de Deus Ao caldoar, o milhão, te baixou Esta luz tem pra mim A pra ti, eu sempre Porque nela Jesus me salvou Se eu ouvi uma mensagem da luz Até morrer, eu a vou programar Levarei, eu também, minha luz Também, uma coroa a trocar Nesta luz, pode ser E por mim, já morrer Meu Jesus, para dar o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Dela ver Gracios Para minhas ativicações Se eu ouvi uma mensagem da luz Se eu ouvi uma mensagem da luz Até morrer, eu a vou programar Levarei, eu também, minha cruz Tanto, uma coroa a trocar Eu a vi, com Jesus A vergonha da luz Que eu sempre levar E sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no ar Uma parte da glória Em que ter Se eu uma mensagem da luz A mulher Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Eu vou gravar Minhas mãos Eu vou gravar Uma parte da glória Eu vou gravar Eu vou gravar Minhas mãos 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 Legenda Adriana Zanotto